da reunião de comissão de tributação, orçamento e finanças da Assembleia Legislativa. Já quero cumprimentar os deputados que se fazem presente. Deputado Chico Cageli, nosso vice-presidente, está sempre presente aqui conosco, hoje em plenária, acompanhando mais uma vez essa presente sessão. Deputado delegado Eduardo Prado, Chico Cageli, Rubens Marques. Deputado Amaury Ribeiro já está também via remota, já aguardando só o registro da presença, para que nós possamos hoje iniciar a pauta. Nós temos projetos para redistribuição e projetos para votação também. Legenda Adriana Zanotto Boa tarde, senhores nobres deputados. Nós estamos aqui junto com a nossa assessoria. Nós temos um projeto para distribuição na tarde de hoje. Nós ainda não temos número legal para votação, mas já vamos fazendo a distribuição dessa matéria, aguardando aqui que os deputados da comissão registrem suas presenças. Processo para distribuição, processo 1134 de 2020 da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, autor deputado Umber Teófilo, que altera a lei 11.651, de dezembro de 91, e institui o Código Tributário do Estado de Goiás e da outra providência. Essa matéria estava em diligência e distribuída a um deputado que, na gestão anterior da comissão, já não faz mais parte dessa comissão. E o processo está entendido para uma redistribuição, a quem eu quero solicitar e redistribuir o projeto, ao deputado Chico Cageli, para que ele possa fazer um parecer conclusivo, já adotando a diligência também como teor do processo, para que possamos colocar hábito em votação já nas próximas sessões. O deputado Umber Teófilo tem procurado essa comissão semanalmente, pedindo para que possamos colocar esse projeto em votação, se tratando de uma matéria importante do Código Tributário do nosso Estado de Goiás. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença dos deputados, que têm sempre mantido o coro dessa comissão, comissão importante dessa casa, da qual têm discutido grandes matérias, importantes matérias, e sempre aí com a presença dos deputados, que têm dado o coro e gabarito, para que possamos estar sempre debatendo e discutindo as matérias. O deputado Henrique César, que já se faz presente aí também via remoto, a gente vai aguardar só o registro da presença dele, aí nós já teremos número legal, para que possamos também estar fazendo a votação das matérias que estamos na pauta da tarde de hoje. A assessoria está ajudando o deputado, aí já se faz presente via remoto, obrigado deputado. Perfeitamente deputado, a assessoria vai estar auxiliando o senhor a registrar a presença, mas de forma presencial aqui via vídeo também, todos já estão testemunhando a sua presente na reunião na tarde de hoje, e quero agradecê-lo pela disposição e atenção também. Então já podemos iniciar aqui no processo de votação das matérias na tarde de hoje. Processo 4135, de 2017, da Secretaria de Estado de Saúde, autor, Secretaria de Estado de Saúde, o relator deputado Hélio de Souza, e o parecer teve uma diligência e foi redistribuído ao deputado Paulo Trabalho, que teve um relatório conclusivo pelo arquivamento da matéria. está em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório do deputado Paulo Trabalho, pelo arquivamento da matéria. Próximo projeto, 1983, de 2020, autor, deputado Bruno Peixoto, institui o gabinete itinerante em bairros e municípios do Estado de Goiás. Relator foi o deputado, nobre membro dessa comissão, deputada Mauri Ribeiro, e o relatório é pela conversão em processo de diligência. Deputada Mauri pede uma diligência no processo. O projeto está em discussão. Em discussão, em discussão, é encerrada a discussão. O projeto está em votação. Em votação, os senhores deputados que aprovaram perfeitamente. Há um pedido de vistas aqui no chat, deputado delegado Eduardo Prada, pedido de vistas que foi, está suspenso o projeto de votação. Próxima matéria, matéria, processo dia 3050, de 2020, autor, deputado Tales Barreto, dispõe sobre a criação de um fundo para investimentos em pesquisa sobre Covid-19 no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. O relator foi o deputado, Amauri Ribeiro, e o relatório é pela aprovação também com o substitutivo de apresentação. Está em discussão a matéria, pedido de vistas, deputado Chico Cageli, que se faz presente no plenário nesta tarde. Então, vistas que foi concedida, suspensa está a discussão e votação. Senhores deputados, na tarde de hoje, devido... Tem mais um processo? A assessoria traz mais um processo para que nós possamos incluir na pauta na tarde de hoje. processo 2149 de 2020, autor deputado Diego Sorgato, dispõe sobre o impedimento e a instituição de contratos administrativos, benefícios fiscais e também a cassação da inscrição de cadastro de contribuintes para empresas que adquirirem produtos de origem ilícita ou sem respectativa nota fiscal no âmbito do Estado de Goiás. Processo esse que teve como relator deputado Henrique César e houve um voto em separado do deputado que vos fala. Um deputado que pede aqui por um voto em separado pela aprovação da matéria. Processo esse que foi distribuído na... colocado em votação, na verdade, na sessão passada e eu coloco em discussão. Projeto deputado Diego Sorgato está em discussão. Deputado, o delegado Eduardo Prados pede vistas. Não cabe vistas mais, deputado. Como já houve vistas na sessão passada e tem um voto em separado pela aprovação, a matéria já não cabe vistas mais na sessão do dia de hoje. A matéria se encontra em discussão. Se o senhor quiser fazer discussão na matéria... O senhor solicita discutir a matéria, deputado? Está certo. O deputado está se manifestando pelo chat aqui. Estamos acompanhando a sessão. O projeto está em discussão, encerrada a discussão. O projeto está em votação. O voto em separado pela matéria é pela aprovação da matéria 21-49. Os senhores deputados favoráveis permaneçam como estão. os contrários se manifestem. Aprovado o voto em separado pela aprovação da matéria. Há mais um projeto a ser incluído na pauta, senhores? Projeto 2008-2020 de autor deputado Paulo Trabalho que altera a lei 11.651 que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. O relator foi o deputado Rubens Marques e houve um voto em separado do deputado Paulo Trabalho pela aprovação da matéria. Só um instante, senhores. Estamos verificando aqui o voto em separado para que possamos colocar em discussão e votação. senhores deputados, a assessoria nos orientou e nós já temos aqui o parecer. O projeto foi solicitado vistas pelo deputado Chico KGL que apresentou um voto em separado acompanhando o relatório pela aprovação da matéria. O projeto está em discussão. Em discussão a matéria, encerrada a discussão, o projeto está em votação. Lembrando que o projeto é do deputado Paulo Trabalho e tem um pedido de viso pelo deputado Chico KGL com um voto em separado pela aprovação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o voto em separado do deputado Chico KGL diante a matéria exposta. Senhores deputados, a pauta de hoje estava bem enxuta. Na sessão passada, a presença dos senhores fez com que avançássemos bastante na pauta da comissão e não havendo mais deliberações para a tarde de hoje, eu delibero aqui, aí franquio a palavra aos deputados que queiram fazer uso da fala. Deputado Chico, deputado Eduardo, deputada Mauri, Rubens Marques, aos amigos que estão presentes na sessão nessa tarde de hoje, eu agradeço a presença de todos os senhores e declaro encerrada a presente sessão convocando outra para horário regimental na próxima quarta-feira às 14h. Agradeço a presença de todos e até breve na comissão ordinária.